Você gosta de PHP? Já ouviu falar no Laravel? Então esse vídeo é pra você! Fala, Techers! Hoje eu quero falar com vocês sobre PHP e Laravel. Eu quero apresentar algumas ferramentas, algumas aplicações que foram desenvolvidas em PHP utilizando o framework Laravel. E depois eu quero que vocês votem aqui embaixo nos comentários qual destas aplicações merece um vídeo completo aqui no canal. Porque em maio eu vou fazer uma série de conteúdos que vocês estão escolhendo nos últimos dias. No vídeo anterior eu apresentei duas aplicações para gerenciamento de escolas para vocês escolherem também. E agora são aplicações construídas com Laravel. Eu quero saber qual vocês querem ver aqui no canal. E para aproveitar este assunto de Laravel, de PHP, eu convidei o Aleph Souza, que é um desenvolvedor PHP, mais que ele, entre outras linguagens, ele conhece bastante coisa, para falar um pouco sobre o Laravel e como ele utiliza no dia a dia. Assim eu acho que fica um conteúdo mais rico para vocês. E depois é só escolher uma das cinco aplicações que eu vou comentar hoje para você ganhar ou para os stackers todos ganharem um vídeo especial aqui no canal, beleza? Então fica com o Aleph agora e depois eu volto com as aplicações para você escolher aquela que você mais gostar. Olá pessoal, meu nome é Aleph Souza e eu trabalho como um desenvolvedor Fistec com foco em JavaScript PHP. Antes de começar a trabalhar com Laravel, eu já tinha uma boa experiência com PHP puro e sempre gostei muito da linguagem por ser uma linguagem muito acessível e rodar em praticamente qualquer hospedagem. E quando eu decidi aprender um framework, escolhi o Laravel por notar que ele já tinha uma forte comunidade e por ser um framework em desenvolvimento há anos, focado em boas práticas e qualidades de código, assim como o Remy Origins. Ele procura seguir bastante o padrão MVC e também possui uma excelente ORM, o Eloflet, para trabalhar com banco de dados de forma muito simples. Por possuir uma forte comunidade, a maioria dos pacotes que você precisar vai ter uma adaptação em Laravel, que você consegue utilizar apenas adicionando no Composer com um comando e apenas algumas linhas de código. Também possuir uma excelente documentação e padrões de código, ele é excelente para equipes e projetos grandes. Hoje a maioria dos projetos que eu administro utilizam o Laravel como back-end, por eu gostar muito do seu ecossistema e por trabalhar com ele no geral. Com algumas ferramentas, como o Tinker, para você administrar e executar códigos com a linha de comando, tem a sua linha de comando Artisan, que auxilia bastante no desenvolvimento do framework, e vários outros benefícios que você pode encontrar na documentação ou no site oficial do Laravel. Então, fica aqui minha recomendação. Valeu! A primeira solução Laravel IPHP que eu quero mostrar é o Orchide. Ele é bem legal porque ele tem todas as ferramentas para você fazer o back-office, o back-end da sua aplicação. Então, ele já tem aqui o CRUD pronto, ele já tem um construtor de formulários, ele já tem como você definir as permissões de usuários, e fora isso, ele já tem um layout que você pode utilizar como base no seu app. E isso que é legal. Eu vou deixar o link dele aí na descrição, assim como de todos os outros que eu vou comentar aqui, e assim você pode acessar o repositório, pode conhecer melhor como o Orchide funciona, e fazer a sua escolha na aplicação Laravel ou na aplicação PHP, que faz mais sentido aí para você. Mas o importante é que você acesse esse repositório, teste a demonstração que tem online, porque é bem completinho, e é uma forma de você já fazer o CRUD ali com Laravel, ou fazer todo o back-end prontinho para você apenas integrar com o seu app. E esse é o Laravel Boiler Plate. O que ele faz? Ele é como se fosse um esqueleto para você criar o back-end da sua aplicação com PHP e Laravel. E o legal é que ele é como se fosse um esqueleto mesmo, é um boilerplate, onde você vai ter também o CRUD ali já pré-construído, você só vai ter que definir os campos que você quer e modelar o banco, claro. E fora isso, ele também tem uma demonstração onde você pode navegar e pode encontrar todas as funcionalidades desse esqueleto, desse boilerplate para Laravel. E o legal é que ele usa um tema administrador, um tema admin muito interessante. Ele é clean, ele é limpo, e com certeza pode ser utilizado em várias aplicações que você esteja planejando. Esse é o Voyager, que é o quê? É uma aplicação para você criar as suas aplicações. O legal do Voyager é que ele também tem todas as ferramentas prontas para o CRUD, para o controle de usuários, além de outras funcionalidades que você pode personalizar. E o Voyager é o seu back-end já completo, em PHP, Laravel, funcionando bonitinho, que você só tem que atualizar ou personalizar para deixar do jeito que você precisa. O legal é que a documentação dele é super completa, já tem bastante desenvolvedor utilizando o Voyager, e com certeza ele pode ser utilizado nas mais diversas aplicações. Você já vai ter ali o seu back-end praticamente pronto, você só precisa fazer as ligações com o front, e já era, você tem o seu app rodando bonitinho e bem legal. E mais uma vez, ele trabalha já com o painel administrativo praticamente pronto, você não vai precisar alterar nada, caso você não queira personalizar ali uma outra coisa, mas ele já tem tudo prontinho. Você quer fazer um sistema de gerenciador de conteúdo? Ele já tem. Você quer fazer um gerenciador de usuários? Ele também já tem. Então, ele já está ali com 50% do trabalho pronto, aí é só você arrumar uma ou outra coisa, e o CRUD já vai estar lá, e o sistema administrativo de usuários, de postagens, de conteúdos, também já vai estar lá prontinho. É só configurar, e claro, deixar do jeito que você achar melhor. As duas últimas dicas são de aplicações completas de código aberto, construídas em Laravel. A primeira é a Bagisto, que é um sistema de e-commerce, é um framework para sites de e-commerce. Então, você pode montar a sua loja virtual utilizando o Laravel e ter o Bagisto como base. Mais uma vez, ele já traz tudo pronto. Você só precisa configurar os meios de pagamentos, os layouts que você quer ali da sua loja, porque o cadastro CRUD de produtos, categorias, ele já tem pronto. O gerenciamento de usuários também já tem pronto. E como eu falei, ele foi construído em PHP utilizando o Laravel. Então, você consegue hospedar o Bagisto em praticamente qualquer hospedagem. Lógico, é interessante que você coloque num servidor, numa VPS, inclusive na HostGator tem isso, para que aguente ali os acessos, porque é uma loja virtual. E olha só que legal, ele também foi construído em Vue.js. Então, o front dele já é todo bonitão, já é todo responsivo, já tem as tecnologias mais modernas. Então, o Bagisto, diferente das outras três dicas, das outras três aplicações, ele já é completinho. Você usa para colocar a sua loja virtual no ar. E para encerrar a nossa lista de cinco aplicações, cinco soluções construídas em PHP e Laravel, eu vou falar do Attendize, que eu já comentei aqui no TechZoom, há muito tempo atrás. E ele continua sendo atualizado, ele continua recebendo uma atenção pelos desenvolvedores oficiais. E ele é o quê? Um sistema de venda de ingressos. Eu sei que com a pandemia aí o negócio está meio complicado vender ingressos, mas de repente você pode criar um sistema para vender ingressos de eventos online. E o Attendize tem todas essas funcionalidades. Ele é uma aplicação completa, onde você baixa o código, configura e instala no seu servidor. E com isso você pode criar eventos e vender os ingressos para esses eventos. E é uma plataforma bem completa para isso, e é bem bacana ver que eles estão evoluindo a aplicação. Porque da última vez que eu vi o Attendize, ele não estava tão bonito assim não. Agora ele já está bonitão, já está ali bem legal. E como é construído em PHP utilizando o Laravel, achei legal trazer nesta lista. Olha só quanta coisa legal de Laravel e PHP em TechZoom. Vai ser uma escolha difícil, mas aí é com vocês agora. Deixem nos comentários a aplicação ou a solução Laravel e PHP que vocês mais gostaram, para ganhar um vídeo em maio. No vídeo anterior eu não avisei a data que eu ia gravar, mas também vai ser em maio. Então o próximo mês vai ser recheado de conteúdos que vocês pediram aqui no canal. E eu espero que vocês gostem desse tipo de interação. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho